Música Um sonho se realiza agora. E antes desse sinal da TV UFOP chegar até a sua casa, foi necessária a dedicação de muita gente. Foram mais de cinco anos de projetos, debates, trâmites legais e experimentações. Democracia é o... É o poder na mão do povo. Yeah! Por favor! Olá pessoal, e aí tudo jóia? A divisão de audiovisual e tecnologia da informação começou com um setor de apoio a professores e alunos da universidade, realizando um empréstimo de filmes diversos e a produção de pequenos vídeos para os departamentos da UFOP. Em 2006, ela se transformaria no Centro de Produção e Pesquisa Audiovisual, marcada pela criação da nossa famosa TV Kombi. Música Época de sair a sua de Ouro Preto e Mariana para realizar a cobertura dos festivais de inverno e Fórum das Letras. Música Bom, a TV UFOP, ela é hoje uma realidade, mas ela tem uma trajetória muito interessante. Criamos uma central de produção com uma série de estudantes da arte, da música. E a gente montou o Centro de Produção e Pesquisa Audiovisual e a proposta ao longo do tempo é identificar que tipo de conteúdo que a gente pudesse produzir, como é que a gente poderia mobilizar a comunidade acadêmica na produção dos conteúdos e abrir um ambiente de discussão e debate sobre o que seria essa TV UFOP que a universidade já deseja há tanto tempo, né? O desejo de existir uma TV educativa em Ouro Preto, ele tem mais de 10 anos, né? Dentro da universidade já tinham pessoas questionando e vendo essa necessidade de ter uma TV plenamente educativa, com esse caráter educativo dentro da universidade. A gente teve a oportunidade de pensar uma TV de sinal aberto, com uma transmissão de rádio difusão tradicional, mas antes experimentar todas essas novas linguagens, essas novas plataformas que estão aí, com uma equipe completamente disponível e dedicada. O nosso artista nasceu em 1730. Ou será 1738? Pode olhar, não tem como cair. Tem grade. A gente começou a discutir o que seria um canal educativo ligado a uma universidade. Esse era o interesse naquele momento. E a gente começou a estruturar essa questão conceitual e a questão estrutural. Em um outro momento, passamos a contribuir com reportagens de divulgação de projetos de alunos e professores no TV UFOP Site, uma linguagem construída diretamente com o nosso espectador, tendo no site da universidade o nosso principal canal. Em 2009, um novo marco. A FEOP recebe do Ministério das Comunicações a concessão para a TV, o que mudaria a diretriz de nosso projeto. A partir daquele momento, todos os nossos esforços se concentraram para a implantação de um canal aberto e educativo. Este que você está assistindo agora. Foi necessário esse tempo de maturidade, de criatividade, de preparação para que a gente entrasse no ar de forma definitiva, duradoura e para sempre. Essa é apenas uma parte de nossa história. Muito ainda precisa ser feito. E a TV UFOP conta com você nesse caminho.